Olha lá, vai começando aqui 20 segundos. Vai antes que tirar, mano. Vai, velho. Vai, cara. Vai, mano. 15. Oi, oi. Deu. Bem na hora que você caiu, pegou. Ah! Ah! Papai! Não, tô falando do salto que foi legal. Pô, mamão! Ah! Pato dói, hein? Não, pode embalar muito. Vai, senão sua mãe lava a roupa, pô. Vai chutar? Foi o máximo? Vai nos auto, madame. Ah! Ola, ola! Vai nos auto, madame. Vai nos auto, madame. Tchau.